Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD. E eu não sei como tá esses dias na sua cidade, mas aqui em Brasília tá fazendo muito frio. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer uma receita super gastosa, quentinha, pra essa época que é uma delícia, né? Então vamos ensinar hoje um chocolate quente. Então se você quer aprender, fica aí, confere esse vídeo e vamos nessa! Vamos começar colocando primeiro uma xícara de leite e o chocolate em pó. Vamos agora só dar uma misturadinha. E com meia xícara de leite, vamos misturar aqui a maisena pra ela dissolver e não empelotar o nosso chocolate quente. Depois que misturou, é só mexer. Aí você acrescenta o resto do leite que sobrou. Ah, e todos os ingredientes, medidas, tá tudo na descrição, viu galera? Agora é só esperar ferver e já está pronto o seu chocolate quente. Olha aí. Não é uma maravilha? Não há nada melhor. E aí, gostou? Então não esquece de se inscrever e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho